Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de The Legend of Zelda Link's Awakening para a Nintendo Switch Vamos continuar aqui com o save game de sexta-feira Por isso vai ser este aqui Ok, siga E nós achamos que tínhamos ficado aqui num dungeon, não é? Foi o segundo, exatamente Tínhamos ficado aqui E eu fiquei aqui basicamente Sem saber muito bem o que fazer Por isso se calhar Vamos outra vez dar aqui uma vista de olhos Ora, mapa Mapa, 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 mapa Ora, para a esquerda não há saída Para a esquerda não há saída E já está ali um baú também Que está aberto Por isso só dá para a direita, meu Só dá para a direita aqui Eu vou esperar isto passar Pronto Só dá para aqui Eu acho que há qualquer coisa aqui com este gajo Eu não sei Eu não consigo acertar no gajo Ou seja, ele faz A mesma Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ahhh pronto! Afinal dá para matar estes gajos! Ahhh assim está bem, assim temos... Olha a bússola! Nice! Ahhh pronto, assim a conversa é outra, não é? Pronto, então agora à partida... Eu acho que havia aqui outro sítio onde tinham mais manfias destes, não era? Agora aqui... Já não lembro se era aqui... Eu acho que era aqui... Exatamente! Haha! Está ali a chave que nos faz falta, men! Esta é a chave que nos faz falta! Fogo, men! Finalmente! Afinal dá para matar este mafioso, meu! Pronto! Isto dá para empurrar, não? Não dá! Pronto! Assim está bem! Assim já tenho uma chave, não é? Sim! À partida já posso avançar! Porque havia aqui uma porta... Que há de ser para aqui, não é? Que há de ser para aqui! Já, aqui foi aquele tal boss! Já, e era alguns para aqui! Calma! Exatamente! Era aqui, meu! Pronto! Pronto! Agora aqui já consigo! Era esta chave que me faltava, meu! Fogo! Estou aqui! Ah, espera aí, espera aí! Espera aí, espera aí! Não, 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 não! É isto, não é? Papode! Nice! Mapa! Estamos aqui num sítio onde já não há mais nada. Ok. O que é que nós temos aqui? Você encontrou o barco de poder. Às vezes você pode pegar potes e... Ah! Então pera. Então eu se calhar vou... Ah não, isto já está incorporado, não é? Ah, bem. Então bora lá. Já consigo. Ah! Ah, sim, está bem, men. Assim a conversa já é outra, não é? Pronto. Ah, sim, a conversa é outra. Finalmente, meu. Consigo levantar isto. Ah, mas tenho que ir ali àquele lado, não é? Bem, mas é aqui primeiro. O que é isto? Mais uma chave. Ok. Eu agora posso saltar para aqui. E aí posso ir até ali. Já foste. Nice. Acá. Acá. Pronto. Faz nada. E podemos vir para aqui agora. E aqui, não tem nada? Ah, aqui tem. Ai, é grande arcoelho. E aí, o que é que eu faço com isto? Ah, não consegui ir para mais. Passo ideia. Mas isto tem que ir para mais para cima. Ui. Ah, bom. Ha! Era? Boa. Nice. Nice. Boa. Ah, vim parar aqui. Está certo. Isto não tem mais sítio? Mapa. Ah, isto tem mais sítio ali, men. Peraí, mas já agora. Já agora. Nós estamos aqui. Peraí, já agora que nós estamos aqui. Vamos até aqui ao princípio. Porque agora já temos mais coisas que podemos fazer, não é? Pois. Eu posso vir aqui. E posso abrir este baú? O que é que está aqui? Cupis. 50 rupis. Pronto. E aqui? Ok. Pronto. Então aqui agora está tudo. só temos um... Só temos uma porta. Lá em cima. Pronto. Então agora eu já posso vir para aqui. E continuar daqui, né? Ah, daqui foi de onde eu vim. Pronto. Pronto. Agora eu já posso vir já por aqui. Boa! Vai embora! Eu não consigo é salvar este Mafia, não sei se é para salvar, se não. Ah, mas espera, se calhar posso fazer isto? Isto? Ah! Ah! É assim? Está bem! Ah! 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 Ainda tem um baú ali, não é? Ainda tenho um baú aqui Ainda tenho um baú para aqui Será que isto é uma ordem para matar? Eu vou matar este primeiro Agora este E agora este Não Vou fazer ao contrário Vou matar este primeiro Depois este Agora este Também não é Eu não sei se tem alguma coisa a ver Eu acho que tenho que matar este primeiro Depois este Depois este E agora este E é mesmo Isto tinha uma ordem Bem Nice O que é que vamos ter aqui? Neste baú A chave do boss Uhuuu A chave do boss Onde é que está o boss? Ah o boss está ali Então agora este Deve ter que seguir caminho para aqui Né? E é só um coraçãozinho Não há por aqui um coraçãozinho Só para encher a minha energia A sério? Ei 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 não acredito Não há nenhum É O que é que está? O que é que está? Ok A chave do boss F**** Então, como é que eu acho que eu faço isto? É, já tem que ser com... Com o que? Com nada. Ah, tem que ser mais peso. Fónix. Olha. O boss está ali. Aqui não há nada, né? Não. Ok, o boss está aqui. Bora. Ah, o que é isto, mente? Pena língua. Gini, aí é um gênio. Tá, vai, bora lá. Tchau. 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 O que é isso? Ah ok! Já percebi! Não sei assim, vou safar, né? Já foi? Tinha que lhe acertar, se calhar, ali, não? Porque eu só tenho um coração, men! Ah, bem! Boa! É, falta só mais uma, men! E eu só tenho um coração! Boa! Boa! Aí, eu só tenho um coração, meu! Agora vou ficar com todos! E com um a mais, já, né? Boa! Já, entrei por aqui! Já, agora vou para aqui, exatamente! É isso mesmo! Aqui está! Aqui está! E apanhei tudo aqui, né? Não tenho aqui nenhum baú em falta! Já, apanhei tudo! Está mais um instrumento! Bora! Agora, você ganhou o conch-horn! Já são dois, faltam seis! Boa! Boa! O prédio está esperando! Veja? Ai xuxa, douche! Pô, já posso levantar isto agora! Espetáculo! Já, se a conversa é outra, né? Jesus! Já, tu agora tenho que ir para onde? Vamos lá! Boa! 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 O que é isto? Há alguma energia estranha que vem daqui. Deve ter um olhar mais perto. Ok? Devem ser teleportes, de certeza! E eu como não tenho ainda nenhum, vim parar aqui ao mesmo sítio, né? Óbvio! Tchau! Não sei se há algum aqui! Não! 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 o ovo dorme muito e dorme com o ovo em cima Ok. Eu só tenho dois ainda. E agora tenho que ir para onde, mano? Ah, aqui! Prady! Prady está esperando. Deve ter que vir para aqui. Se calhar vamos lá agora, né? Como é que eu vou lá rápido? Ah, é aqui! Espera! Deve dar para passar agora por aqui, né? Mais! Mais! Olha-lhe um coração, man! Ah! Mas estava aqui um coração escondido? Epá! Bem, vamos lá aqui! Deve ser para vir aqui! Queria só ver se há aqui... Se estas pedras têm... Se são algum... Ah, aqui este não é! Se estas pedras podem ser algum... Deve ser muito forte, não é? Este é o quê? Ok. Bora lá então aqui! O que é que se passa aqui dentro? Tens um pequeno segredo? 42 Rupees? Pode ser, bem! Ora, só por causa disso... Vou partir isto! Pronto! É, né? É! Quato! É, né?! É! Quato! Promote! É! O que? É! Certo! Vá... Não pode ser o suficiente! Esta água deve ser aquela água que se a gente tiver um jarro, um recipientezinho, não sei porquê, mas eu acho que esta água recupera-nos a energia. Bem, agora não sei para onde é que temos que ir. Não faço ideia. Não faço ideia, mas pronto, pessoal, eu acho que vamos ficar por aqui com este episódio. Pronto. Está feito, pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram já sabem o que fazer. Lá que se ainda apoiem, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito e passem na descrição do vídeo para verem os links que lá estão, ok? Pessoal, amanhã vamos então seguir. Eu não sei o que é que é para fazer agora, não sei onde é que temos que ir, mas vou andar aqui a vasculhar a abrir o mapa. Alguma coisa há de aparecer. E, pessoal, vamos ver como é que vai correr o episódio amanhã, ok? Até amanhã então, fiquem bem e fui!